Prepare-se! Nossa dica de lazer de hoje é radical. Um passeio nas alturas que começa no Morro do Voturuá, em São Vicente. É lá que os aventureiros encontram a opção de voo livre. Confira! Para chegar no topo do Morro do Voturuá, a natureza vai conduzindo o caminho. E lá, você encontra uma bela vista das cidades de Santos e São Vicente. O Clube de Voo do Litoral Paulista existe desde 1978 e hoje agrega instrutores de azadelto e parapente. O Clube de Voo Livre do Litoral Paulista é o primeiro clube do Brasil. Ele foi fundado no dia 28 de julho de 1978. Se não é o mais antigo, é um dos mais antigos do Brasil. Com mais de 20 anos de experiência, Eladio conta o que precisa para realizar o voo. O pessoal vem aqui, primeiramente, e vem para ver o visual. A maioria sobe pelo teleférico e vem aqui curtir esse visual, que é um dos mais bonitos, se não for o mais bonito, da Baixada Santista. Aí o pessoal chega aqui, começa a ver o pessoal voando, se anima em ver a segurança e acaba fazendo um voo duplo. O voo duplo custa R$ 180,00 e está disponível aí para qualquer pessoa de 10 a 80 anos de idade aí, está voando aí com a gente. Ele enfatiza que checar a previsão do tempo é importante para um salto com segurança. Agora no verão é muito perigoso voar na parte da tarde, porque você viu que forma aquelas nuvens de chuva no final da tarde, e a chuva é forte, e essas nuvens são CBs, nuvens de grande porte, e elas podem causar problema para o voo. Então os instrutores estão aqui para checar tudo isso e deixar o pessoal voar com segurança. E para sentir na pele a sensação, decidi me aventurar. Primeiro é essencial checar os equipamentos necessários, capacete, cinto de segurança, tudo pronto. Espera aí, de novo, por favor. Chegou a hora. Depois, é só curtir e se deliciar com a bela paisagem que o voo proporciona aqui de cima. Nossa, que lindo! Os prédios parecem pequenos visto aqui do alto. São cerca de 10 minutos no ar, e na hora de pousar, a atenção toma conta. Mas no final, tudo dá certo. E aí, gostou? Adorei! Então me dá lá pra lá. Muito bom! Obrigada, Eladio. Obrigada pela experiência única que você fez aqui na passada. O clube de voo funciona todos os dias, das 10 às 19 horas. Eles fazem, em média, 500 voos por mês na temporada de verão. Tchau! 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 Obrigado.